Conceitos que conhecemos intuitivamente no mundo real, como o princípio da distância entre duas coisas, podem nos guiar na compreensão ou no desenvolvimento de noções abstratas que vão ser importantes na análise de dados. E distância é o tema do vídeo que eu vou mostrar aqui. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia que eu estou dando em conjunto com o Celso, o Ricardo e a Paula. Então aqui a gente vai falar sobre a ideia de distância, que muita gente acha que é um conceito que eles já conhecem, um conceito trivial e isso é verdade quando a gente fala do mundo físico, do mundo real. A gente está acostumado a falar de distância, todo mundo sabe que é uma distância. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue expandir a noção de distância para muitos outros objetos e muitas outras coisas e isso vai ser importante, por exemplo, na análise de dados. Porque quando a gente está fazendo análise, muitas vezes a gente quer medir coisas e medir distâncias é importante. Mas a medida de distância não é só importante para isso. A gente pode usar medidas de distância para buscas, quando eu quero buscar alguma coisa próxima ou similar, para indexar coisas e para fazer clusterizações, que é o tema que vai seguir esse vídeo daqui. Então, para entender o que a gente está chamando aqui de distância, a gente vai tomar como ponto de partida uma coisa conhecida, que é a geometria. E aí, na geometria, a gente aprende aquela famosa distância euclidiana. Vocês lembram de Pitágoras lá? Então, a distância euclidiana é justamente, você considera que você tem dois pontos e aqui a gente está trabalhando com dois pontos no espaço, num espaço que a gente pode chamar de geométrico. E aí, você tem aqui um primeiro ponto, que eu estou chamando aqui de P, eu tenho um segundo ponto, Q, está certo? E eu quero medir a distância entre eles. Então, o que é a distância euclidiana? A distância euclidiana, ela vai ser, vocês aprenderam a calcular isso na escola, né? Você vai, se você imaginar que você está num espaço bidimensional, e isso vai ser muito importante aqui, porque a gente vai ver depois que a gente vai trabalhar com outras dimensões, você vai ter uma distância horizontal, que eu vou fazer aqui subtraindo a posição final do ponto Q, aqui a posição do ponto P, aqui essa primeira medida, que seria o eixo X, como a gente chama geralmente na geometria, e a distância horizontal, né? Que é a subtração aqui dos dois no eixo vertical. Aí, a gente vai somar o quadrado dessas medidas de distância e tirar a raiz quadrada, e a gente sabe que isso vai dar pra gente a hipotenusa aqui, né? Vai dar essa distância entre esses dois pontos aqui. Então, essa é uma revisão escolar de como a gente aprendeu a medir distância num espaço que é um espaço geométrico. A gente pode também chamar de um espaço euclidiano. E, na verdade, eu posso ampliar esse conceito pra três dimensões, se eu quiser, né? Então, eu posso imaginar que quando eu tenho três dimensões, o que eu vou fazer? Eu só vou acrescentar aqui na nossa conta, né? Mais um camaradinho aqui, o que é a minha terceira dimensão, tá? Então, eu vou somar ele nos três, vou calcular a raiz quadrada, e aí eu tenho a minha distância num espaço tridimensional, tá? Isso significa, então, o quê? Que a gente poderia pensar, né, que isso pode ser generalizado num espaço n-dimensional, né? Aí alguém pode dizer assim, mas André, eu não consigo imaginar um espaço com quatro ou cinco dimensões. Mas aí a questão é porque a gente tomou como ponto de partida o espaço geométrico, que é um espaço cuja inspiração ou cujo princípio é baseado no espaço que a gente conhece do mundo real, o espaço topológico do mundo real. E quando a gente fala em mais do que três dimensões, a gente tende a querer usar o mesmo metáfora, o mesmo princípio mental, e pensar nas outras dimensões também como se fossem nesse espaço. Mas, na verdade, a gente pode pensar elas de uma forma abstrata, o mesmo princípio abstrato dessas dimensões, e conseguiria aplicar essa conta de distância para N dimensões, tá certo? Bom, é claro que uma coisa que é importante, e aí se a gente quiser pensar em distância, e quando a gente está falando em distância, tem essa forma mais simples de calcular a distância, que é quando eu tenho duas medidas numéricas ali, de tamanho, por exemplo, e eu subtraio elas, como eu fiz aqui, aí é fácil eu calcular essas distâncias, tá certo? Mas, muitas vezes, quando eu quero generalizar também essa ideia do que é a distância de duas coisas, por quê? Porque muitas vezes o que eu estou comparando não são dois números, eu estou comparando duas imagens, ou eu estou comparando duas coisas quaisquer, dois objetos quaisquer, e eu quero estabelecer como eu sei a distância entre eles, tá certo? Então, eu vou traçar aqui genericamente um princípio do que a gente chama de distância no espaço métrico, tá certo? O que é a distância no espaço métrico? Faltou aqui a citação, que depois eu vou colocar nos slides que acompanham. Mas o que é a distância no espaço métrico? Então, a gente pode dizer que a gente tem um DXY aqui nessa, onde a gente está falando aí de a distância entre X e Y, né? E eu estou imaginando X e Y como sendo dois pontos, né? Eu estou chamando a palavra ponto, mas são duas coisas, podem ser dois objetos, duas coisas que eu quero medir a distância. Aí, você imagina o seguinte, se eu criar uma medida de distância em que se aplique as mesmas características do espaço geométrico que eu já conheço, eu vou chamar isso aí de espaço métrico. Não necessariamente ele é geométrico, não necessariamente ele é no mundo real, mas é um espaço que eu vou chamar de métrico. Quais são essas características? Primeiro, se o X... Quando eu tenho um X diferente de um Y, tá certo? A distância entre X e Y é maior do que zero. Quando X é igual a Y, a distância entre eles tem que ser igual a zero. Então, daqui a pouco eu vou ver uma outra forma de formular isso, mas é para dizer o seguinte, a distância de um objeto para si mesmo é sempre zero, não é? E para um outro objeto que não seja ele, vai ser maior do que zero, tá certo? Aí, a outra característica de... Imagine que eu estou criando eu uma medida de distância, né? É que a distância de XY tem que ser igual à distância de YX, certo? E, por último, existe o que a gente chama de inequalidade do triângulo. O que é a inequalidade do triângulo? É que, dada uma distância X para Y e Y para Z, se eu calcular a distância de X para Z, certo? Ela tem que ser menor ou igual a essas duas partes, tá certo? Não sei se isso é intuitivo e talvez eu tivesse que discutir isso com vocês partindo do espaço geométrico. Então, vamos pensar se o espaço geométrico atende essas regras, essas regras que eu acabei de representar aqui, não é? Que são... A primeira regra é o seguinte, se um ponto... Se eu medir a distância de um ponto para ele mesmo, vai dar zero. Então, atendo a essa primeira regra, não é? Então, essa regra está ok. Depois, se eu fizer a distância entre dois pontos aqui, quaisquer, tá? Tanto faz... Então, se eu tenho um ponto X e um ponto Y, né? Se eu meço a distância de X para Y ou de Y para X, não é? Num espaço geométrico, eu vou fazer a diferença dos valores, né? Então, tanto faz, não é? Porque a gente vai levar ao quadrado, vai tirar a raiz quadrada. No final, tanto faz medir de X para Y ou de Y para X, a distância vai dar a mesma. Então, ela atende a essa segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, você imagina que tem um X, tem um Y e tem um Z. A gente está imaginando três pontos aqui, tá? O que a inequalidade dos triângulos diz é o seguinte, dado que eu tenho uma medida de X para Y e outra de Y para Z, tá certo? E agora eu calculo a medida de Z para X. Essa medida de Z para X, ela vai ter que ser menor, não é? Ela vai ter que ser menor ou no máximo igual, não é? A soma dessas duas distâncias aqui, tá? Se você tentar pensar no espaço, você realmente, no espaço geométrico, não tem como você fazer uma distância de Z para X que seja maior do que a soma das duas distâncias. Isso é impossível no espaço geométrico. E é isso que define que o espaço geométrico é o que ele é, não é? Então, se a gente tomar como base esse conceito que a gente conhece do espaço geométrico e aplicar isso nessa nossa definição de distância genérica, a gente vai ver que a gente consegue, então, pensar no seguinte. Eu posso pensar em objetos quaisquer. Por exemplo, aqui a gente está falando de imagina em dois objetos, O1 e O2. E agora não é um ponto necessariamente, mas pode ser, como está ilustrado aqui nesse slide, a gente pode estar falando, por exemplo, de duas imagens, né? De duas imagens aqui, né? Ou, se a gente quiser, a gente pode estar falando de duas definições de características de dois espécimes, por exemplo. Tá certo? Então, você imagina que eu tenho aqui uma caixinha preta, um algoritmo qualquer, que vai me dar um número que diz a distância entre um e o outro. E ele pode fazer internamente como ele quiser, tá? Então, lá na área de computação gráfica, você vai ver medidas lá, sei lá, você calcula o histograma de um, o histograma do outro, e aí você vai ver a diferença. Você pode fazer N medidas, e isso às vezes varia do tipo de imagem que você está analisando, às vezes você faz o contorno da imagem e vê a diferença. Tem várias medidas, e depende da imagem, para uma imagem, a medida é outra. Mas o mais importante é que ele vai me dar uma medida de distância aqui, tá certo? O que é importante nessa medida de distância, para eu poder aplicar nos conceitos que a gente está vendo aqui, para a gente chamar uma distância métrica, né, que vai servir no espaço métrico, né, porque ela vai ser importante para as várias coisas que a gente vai fazer daqui para frente. É que ela tem daquelas três características, certo? Então, por exemplo, se eu calculasse a distância dessa imagem para ela mesma, eu teria que dar zero. Tá? Então, note que agora eu não estou mais falando do espaço físico, mas eu continuo usando os mesmos conceitos que eu trouxe lá do espaço físico, né, certo? A distância dessa fotografia para essa, independente da ordem que eu coloco, deveria ser o mesmo valor, tá certo? E aí depois tem a parte da inequalidade, né? Então, se eu, imaginando que essa distância é medida pela semelhança da imagem, né, se essa imagem, aí a gente pode fazer a história do triângulo, né, se a imagem A tem uma distância da B e a B tem uma distância da C, tá certo? A distância de A para C vai ter que ser menor ou no máximo igual à distância entre esses dois aqui. Então, se eu puder, e aí eu tenho outras medidas que também podem ser usadas. Em texto, por exemplo, eu poderia medir a distância de texto aqui, né, e se eu conseguir medir a distância de texto, né, se eu tiver um número aqui para medir... Aqui a gente tem um negócio chamado distância de edição, que é, por exemplo, quantas operações de troca, de inserção, de retirada eu faço para sair de uma string e chegar na outra, isso vai me dar um número. E aí eu faço a mesma pergunta, né, ou então duas digitais, eu tenho um algoritmo lá que analisa as curvas e compara as digitais e vai tirar um número para mim. E aí, isso aqui, novamente, ele está apresentando aqui no slide dele, essa citação é a mesma da anterior, o Keogh, né, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que para esses objetos ele gostaria de ter essas características, e é a mesma coisa que a gente viu antes, né, então, olha, a distância de A para A tem que ser zero, a distância de A para B é igual à distância de B para A, aqui está até apresentado de uma forma mais sintética, né, a distância de A para B é igual a zero se A é igual a B, né, então, se os dois objetos forem iguais, as distâncias são iguais. E aqui tem a inequalidade triangular que sumiu aqui, o menor ou igual, né, mas no slide original lá está menor ou igual, né, que distância de A para B tem que ser menor ou igual à distância de A para C e B, peraí, é, de A para C mais B para C, certo? Que seria A, é que aqui ficou difícil de ler, né, é, seria de A, C, C, B, né, é como se fosse um triângulozinho, tá certo? Então, isso aqui vai ser muito importante, vocês vão ver que a gente está transformando tudo que a gente vai analisar, imagens ou coisas, em distâncias, né, aí eu quero mostrar para vocês aqui um cenário interessante onde a gente aplicaria esse conceito. E esse cenário é, por exemplo, é, eu quero, é, é, me gui, é, imagine que eu tenho um banco de dados de filmes, tá certo? E nesse banco de dados de filmes, é, é, eu tenho as categorias, isso aqui é de uma aula, né, onde é apresentado, ou, a, a, a gente vai falar mais para frente de clusterização, né, de coisas que são, é, filmes que têm características similares. Então, imagine que um filme pode ser classificado em categorias e essas categorias, o filme pode ter mais de uma categoria. E aí, eu gostaria, dado dois filmes, eu queria saber qual seria a distância, olha só, eu estou criando uma medida de distância entre o filme A e o filme B, tá certo? Como é que eu poderia fazer isso? Eu posso imaginar que o meu filme, é, é, eu pegar, imagina que eu tenho um vetor onde eu tenho, é, uma, um valor verdadeiro ou falso para cada uma das categorias que existem no meu banco de dados, tá certo? Essa forma de representar como um vetor de características e tal, isso é, é, eu queria, eu queria deixar claro o seguinte, eu estou a apresentar aqui uma simplificação da noção de distância, tá? Isso pode se ampliar muito mais, eu estou mostrando conceitos que são bem mais, digamos assim, que dá para aprofundar bem mais, essa é uma simplificação só para vocês entenderem em alguns momentos intuitivamente o que eu estou falando. Então, você imagina aqui que eu criei um vetor e que esse vetor, para cada, é, é, uma das, imagina que cada coluna desse vetor, dessa tupla aí, eu tenho, é, 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 uma das categorias possíveis, né? E se o filme pertence àquela categoria, ele ganha um, se ele não pertence, ele ganha zero. Então, eu tenho valores ali, não é isso? E aí, eu faço um vetor desse para a Toy Story, eu faço outro vetor desse para Batman Forever. Será que eu consigo imaginar que cada uma dessas colunas é uma dimensão naquele meu espaço, né? É como se fosse um vetor, então, certo? E, é, é, e aí eu tenho, ele pode ser zero, pode ser um, não tem problema, tá certo? Então, se eu tivesse só três desses números, seria como se fosse um espaço tridimensional, em que a coordenada dele seria, né, x, y, z com zero e um, e você veria onde está o ponto, tá certo? Mas aqui eu estou pensando no espaço unidimensional, em que cada coluna é uma dimensão. O que eu vou fazer? Eu vou, então, pegar aquela fórmula, aquela equação, do espaço euclidiano, que a gente viu lá, né, é, 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 aquela, aquela distância euclidiana, né, e a gente vai aplicar aquela distância euclidiana aqui, já que esse, né, entre Toy Story e Batman Forever, tá certo? E aí eu vou fazer aquela equação que a gente viu lá, aquela generalização, então eu vou botar, eu vou, eu vou subtrair, né, as distâncias de cada uma das minhas características, tá? E aí depois, né, e aí eu somo, né, os valores das distâncias, e aí eu depois eu tiro a raiz quadrada, tá certo? E aí, que é aquela distância euclidiana que a gente viu. Então aí eu consigo, é, é, medir a distância entre quaisquer dois filmes, considerando o conjunto de categorias a que aquele filme se encaixa. Não é interessante isso? Então, eu mostrei aqui, na verdade, duas possibilidades. Eu mostrei que você pode, é, é, pensar em distância, é, entre quaisquer objetos, contanto que você, nesse contexto aqui que a gente tá trabalhando, a gente respeite a ideia do espaço métrico, né, e que a gente pode, é, e depois montar um vetor, né, e trabalhar com essas distâncias pra usar a distância euclidiana, né, pra medir a distância entre dois objetos, tá certo? É, é, aqui tem algumas observações, é, é, a distância euclidiana não é a única medida de distância, há outras, que eu não vou mostrar aqui, Manhattan, tem outras medidas de distância, é, e, é, e elas vão ser usadas a depender do problema. Então, tem problemas em que essas medidas fazem mais sentido, são mais adequadas do que a distância euclidiana, tá certo? Algumas observações que ele faz aqui que são importantes, uma delas é sobre, é, a gente tem que tomar cuidado com as escalas, tá certo? Nesse exemplo que ele deu, tudo era entre 0 e 1, e aí ficou fácil, tá? Mas tem que tomar cuidado se um daqueles itens que você usou ali, tem uma escala diferente, e aí, nesse caso, você precisa fazer uma normalização, antes de calcular a distância, tá certo? É, é, agora, por exemplo, ele dá um exemplo se a gente colocasse uma variável diferente ali, né, é, então, aquela variável pode ser que tenha uma escala diferente, e aí eu teria que fazer a normalização, ok? Então, concluindo, o que eu quis mostrar nesse vídeo de medidas, eu quis mostrar que a ideia intuitiva de distância topológica, ela pode guiar a gente, inspirar a gente, pra pensar numa medida de distância mais ampla, que não está presa nesse espaço que a gente conhece. Ela só é o ponto de partida pra você pensar isso, mas você pode pensar a distância de uma forma genérica. E uma vez que você conseguiu generalizar esse princípio, e atender aquelas, aquelas questões básicas ali, né, e que você consegue, por exemplo, criar caixinhas ali, que vão criar medidas de distância entre quaisquer objetos, você vai poder usar isso nas várias tarefas que a gente vai ver aqui, né, indexação, busca, clusterização, e na verdade, poderia ser usado também em tarefas que a gente já viu antes, né, onde tem distâncias de coisas e você acha que, ah, não, seria só se fosse medidas numéricas, mas não é disso que a gente está falando, o espaço geométrico, tá certo? Muito obrigado e continue aí assistindo, no próximo vídeo a gente vai aplicar esses conceitos na clusterização.